Então, por isso, não dê berinjela por enquanto. Mas, Mi, eu ouvi falar lá na internet, no Instagram, no blog, que berinjela é ótima, que ajuda a combater colesterol alto, que previne câncer, diabetes, inclusive tem causa de diabetes na minha família, que melhora o intestino do meu filho, o intestino do meu filho tá preso, então eu quero que ele coma berinjela. Tá tudo bem, gente, a berinjela é ótima e ela faz isso tudo e o seu filho vai comer berinjela. Mas, não dê a berinjela por enquanto. Quer saber outros alimentos que também tem sabores que não são tão bons pra maioria das crianças? Do amargo, né? Amargo e azedo são os representantes aí, na maioria das vezes. E do amargo tem a berinjela, o giló, a mostarda, a mostarda, né, gente? Mostarda industrializada que coloque em ketchup, em sanduíche junto com ketchup, não. A mostarda que eu tô falando aqui é mostarda, aquele vegetal verdinho, que é bem amargo, né, bem pesado. Rúcula, rúcula também tem um sabor amargo, né, muito forte. E, gente, tudo isso são alimentos que criança pode e deve comer. Inclusive, quem me acompanha no Instagram, né, nas minhas redes sociais, sabe que os meus filhos comem isso com muita frequência. E comem com a boca boa, tá? Eles sentem prazer em comer isso. Mas sabe por quê? Porque eles foram estimulados. E nós vamos chegar lá com o filho de vocês, mas tem que ser por etapas. O azedo também é um outro sabor que a gente tem que tomar um pouco de cuidado no início, quando a gente tá ensinando a criança a comer, tá? Então, maracujá, limão, acerola, abacaxi, tudo isso a gente tem que tomar cuidado porque as crianças não aceitam de primeira. E aí, tô até que pensando, né, gente? Aí a mãe fala assim, não, mas o meu filho toma, assim, suco de maracujá. Tá, mas ele toma suco de maracujá adoçado, sem tá azedo, aquele suco doce. Então, ele não tem contato com o azedo, porque não adianta. O suco de maracujá, por mais que a gente coloque um pouquinho de açúcar, ele é azedo. Ele tem que ser assim. Esse é o sabor da fruta, né? Então, se o seu filho não toma suco de maracujá azedo, então ele não gosta do azedo também. E aí, a gente precisa tomar cuidado com isso, tá?